Olha o nosso amigo, nós demos o apelido pra ele de Juanito. Nós fizemos amizade com o Juanito. Ele é muito bonito. Ele é gente boa, ele gosta dele. Ele tem zoinho e pidão. O Juanito tem zoinho e pidão. Ah, pulou. Me assustou. Acho que ele tá com fome. Ai, coitadinho. Pobrezinho. Amigos, agora eu vou no super salto aqui no Alpen Park em Canela, Rio Grande do Sul. Que é aquilo ali. Eu vou saltar 17 metros e se eu morrer... Foi bom. Foi bom. Amanda, edita o vídeo pra mim se eu bater as botas. Não vou mostrar que eu tô morrendo. Não, não vou morrendo. É pra dar uma homenagem, é uma coisa bonita. É uma coisa pra eternizar, né? Eu falo, Eduardo. Vou ver o salto. Fala, dê um depoimento. É. Cuidado. Tô com as pernas tremendo. Nossa, muito medo. Não quero mais brincar disso. Não é? Muito medo. E tinha dois saltos. Eu tinha mais um. Eu ouvi, te disse, eu não quero não. Eu não quero mais. Tinha dois. Eu disse pra ele. Não, tá bom. E eu achava que era um. Daí eu saltei. Aí ele disse, daí eu falei, vá, valeu, feito. Muito legal, muito bom. Aí ele falou, tem mais um. Não, não, não quero mais. Legal, pergunto isso. Não, não, não quero mais. Acabou, acabou. Tá bom. Dá medo. Nunca mais quero ir. Não venham nisso. Pelo visto, a Amanda tem uma pele muito sensível. Por quê? Não, tem que ser muito sensível. Admite, admite. Nem mesmo. Em Canela, em Canela, na Serra Gaúcha, ela conseguiu queimar todo o rosto. Tá tudo queimado, ó. Tá vermelho. Olha só, tá vermelho aqui. E eu passei base pra dar uma geladinha, porque a base tem creme. E ó, ó. As casas aqui são muito bonitas. Ali já é estilo mais normal. Mas a do lado já não é. E ali já não é mais normal. Ali é assim, ó. Vou mostrar aqui pra eles. É tudo estilo assim, ó. É muito bonito. Muito bonito. Parece que a gente nem tá mais no Brasil, né? É lindo, lindo, lindo. Todas as casas dessa rua. E a gente não tinha andado perto. Da cidade, na verdade. Da cidade. Mas é que aqui é mais afastado. Eu achei que as casas das pessoas eram mais normais, mas não é. É muito bonito. Aqui. Aqui é o estilo mais normal. Deixa eu contar pra vocês. Eu tô quase caindo. Sério. Deixa eu contar. Eu preciso contar. Tinha um pinheiro ali. Eu cortei. Eu arranhei minha perna e não parei de gravar. Deixa eu contar. Eu sou muito desastrada. Em geral, eu tropeço muito. Aí, essa peste aí atrás, zoa muito com a minha cara. Só em cinco minutos, ele tá apresentando duas vezes. Eu tô me sentindo no céu. E quase cortei minha perna no pinheiro. E bateu ela num prédio. Ah, essa câmera aqui vai dar PT. Vai dar perda total ainda nessas férias, eu acho. É a vingança silenciosa da Amanda. Nem precisei fazer nada. O universo tá conspirando a meu favor. Enquanto alguns buscam o que comer, eu fico aqui sentadinho. Nath, você não faz ideia do que a gente acabou de achar. A gente achou tua casa aqui. Pra quem não sabe, a Nath gosta de relógios. Olha quantos relógios tem nessa loja. Tem muito relógio. Olha a parede. Tu ouviu? Olha a parede. Olha lá pra trás. Muita coisa, né? Olha que glow bonito. Eu vou comprar esse telefone aqui, ó. Pra eu ligar pras pessoas. Muito relógio. E as pessoas vão me ligar. Muito relógio. Muito relógio. Beijo, Nath. A gente sente sua falta. As vezes eu acho que os cachorros gostam de me proteger. Aí você vai perguntar, por que Edu? Bom, porque a gente tava andando e o Juanito ia na nossa frente correndo. E parava, olhava pra tudo que era lado. E nos protegia. Tipo, parecia que ele tava nos protegendo. E isso aconteceu já várias vezes. Uma vez eu saí viajando. Já te contei essa história. Quilômetros de uma cidade até a outra andando. Eu era meio louco quando mais jovem. E teve uma cadela que a gente apelou de Joana Dac. Que ficava nos protegendo também. Ela foi de uma cidade até a outra. Foi aí 30 e poucos quilômetros que tem, né? Quase 40. Quase 40 quilômetros. Ela foi de uma cidade a outra. De uma cidade a outra. Junto comigo e meus amigos. Mais dois amigos meus. O Jader e o Gabriel Avelar. Abraço pra vocês, meus amigos. Amo vocês. De coração. Galera, é coisa de outro mundo. Olha só. Ele pulou. Eu tô dizendo. Ele nos viu na rua. Longe de onde a gente tava comendo. E atravessou a rua. Quase foi atropelado pra ficar com a gente. Veio correndo pedir carinho, né? Né, meu garotinho? Ah, tão bonitinho. Isso aqui é coisa de outra vida, gente. Tenho certeza. Vem conosco que a gente te dá pão. Vamos, Ronito. Vamos embora. Vamos pra casa, Ronito. Vamos embora, Ronito. Olha como ele fica alerta. Ele olha pra todos os lados. Vem, Ronito. Vamos embora. Ah, ele é um pouco relapso, assim. Ele se distrai, mas daqui a pouco ele vem. Quer ver? A gente vai vir, ó. A gente não chamou ele. Eu não chamo ele. E ele vai na frente. Ele vai parar. Quer ver? Vamos ficar quietos. Ele vai parar. Ele olha. Olha pra gente. É muito... E continua. Ele é muito querido. Sério? Você é de outro mundo. De outra vida. E eu senti um carinho por ele. Eu acho que ele é de outra vida mesmo. Eu acredito. Ele é muito querido. Olha o tamanho desse sapo. A gente tropeçou nele. Ele é gigante. Ele nem tropeçou nele. Ele só se assustou com a gente. Olha o tamanho disso. Isso. Chega mais perto pra ele pular no racham. Ele é gigante. O mais legal foi que ele me empurrou pra cima do bicho. Ao invés de sair. Vai Amanda e eu corro. Ele me empurrou e fugiu. Vai Amanda e eu corro. Eu sonhei a ver o sapinho. Olha ali. Ele é muito grande. É o maior sapo que eu já vi na face da terra. Ui, que medo. Ele só pulou. É só um sapinho. Por que tu tem medo de sapo? Olha ali. Eles tem um andar tão engraçadinho. Nossa, ele é muito grande. Deve ser cansativo andar pulando sempre, né? Ele não consegue andar normal. Ele tem que dar um pulinho distante pra ele conseguir caminhar. Coitado. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri